Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu sou um ímã para a riqueza. Eu sou um ímã para a sorte. Eu sou um ímã para as boas oportunidades. Eu sou um ímã para a felicidade. Eu sou um ímã para a vida milionária. Eu sou um ímã para a prosperidade. Eu sou um ímã para a abundância. Eu sou um ímã para o ouro. Eu sou um ímã para as conquistas. Eu sou um ímã para a multiplicação. Eu sou um ímã para o sucesso. Eu sou um ímã para o que é bom e positivo. Eu sou um ímã para a fortuna. Eu sou um ímã para a vitória. Eu sou um ímã para a premiação. Eu sou um ímã para os ganhos. Eu sou um ímã para os lucros. Eu sou um ímã para a fortuna. Eu sou um ímã para a fartura. Eu sou um ímã para o reconhecimento. Eu sou um ímã para o que é bom e positivo. Eu sou um ímã para a riqueza. Eu sou um ímã para a sorte. Eu sou um ímã para as boas oportunidades. Eu sou um ímã para a felicidade. Eu sou um ímã para a vida milionária. Eu sou um ímã para a prosperidade. Eu sou um ímã para a abundância. Eu sou um ímã para o ouro. Eu sou um ímã para as conquistas. Eu sou um ímã para a multiplicação. Eu sou um ímã para o sucesso. Eu sou um ímã para o que é bom e positivo. Eu sou um ímã para a fortuna. Eu sou um ímã para a vitória. Eu sou um ímã para a premiação. Eu sou um ímã para os ganhos. Eu sou um ímã para os lucros. Eu sou um ímã para a fortuna. Eu sou um ímã para o reconhecimento. Eu sou um ímã para o dinheiro. Eu sou um ímã para a riqueza. Eu sou um ímã para a sorte. Eu sou um ímã para as boas oportunidades. Eu sou um ímã para a vida milionária. Eu sou um ímã para a vida. Eu sou um ímã para a vida. Eu sou um ímã para a vida. Eu sou um ímã para a prosperidade. Eu sou um ímã para as conquistas. Eu sou um ímã para a vida. multiplicação. Eu sou um ímã para o sucesso. Eu sou um ímã para o que é bom e positivo. Eu sou um ímã para a fortuna. Eu sou um ímã para a vitória. Eu sou um ímã para a premiação. Eu sou um ímã para os ganhos. Eu sou um ímã para os lucros. Eu sou um ímã para a fortuna. Eu sou um ímã para o reconhecimento. 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 Amém. Amém.